Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Olha, Carine Lessa, além de uniforme, personalizada, tem a pousada lá em Arraial da Ajuda, a pousada Recanto Mineiro. Dá uma ligada lá, 383212, 3211, Carine Lessa, patrocinadora do Momento Esportivo. Contabilidade Nordeste, lá na Mestre de Anjão 250. Em Neguinhos, lanche de restaurante, nós vamos fazer um programa lá, um almoço. Vai estar convidado, viu, Cássio? A gente bateu um palo para todos os esportes lá no Neguinhos, lá na Churrascaria, lá na Rua Padre Vieira, 474, no São Judas. No último final de semana foi realizada mais uma rodada do Campeonato de Empresas de Montes Claros. Homenagem ao nosso patrocinador, Valdeci Fagundes, Valdeci Contador, que lá na Flamó, que nós fomos lá e você vai conferir agora como que foi a rodada. Confira comigo. Bom, né, a gente está podendo aproveitar até hoje, né, um pouquinho da saúde que a gente tem, mas eu, como meu querido aqui, Cezinha, que é o fenômeno, né, da época nossa, mas é muito bom, nós participamos aí por vários campeonatos, a Vaziana, a Amador, e hoje nós ainda estamos com uma certa idade, ainda estamos aguentando correr ainda, para nós não é uma cidade muito grande, entendeu? O que mais é que agradecer a Deus e os amigos que dão muito apoio, nós igual o Cezinha, por exemplo. O que é isso, Cezinha? Descreve esse momento aí que brilhou de estar nos gramados, pelo Vila Nova, Cacumiro, aqui nesse momento, para manter a forma? Exatamente, né, primeiro dar continuidade na saúde, né, o esporte é saúde. E rever os amigos, como o Paulo falou para você aqui, a gente vê as gerações passadas, né, se reunindo, ainda para jogar futebol, graças a Deus, Deus tem nos dado saúde. E uma amizade grande com o Luiz Mana, né, aprendi a conhecer um cara bacana, humilde, que me deu a oportunidade de ter esse lugar aqui para usufruir do futebol, da amizade, e graças a Deus, Deus tem cuidado, a gente está aí dando continuidade, fazendo, fazendo, assim, aquilo que é de melhor, que é jogar futebol. Estamos aí presentes em mais um evento aqui em Montes Claros, com muita satisfação, dessa vez com o futebol Supermaster, o minicampo, o Socied, e para a gente é sempre um prazer, né, em todas as entrevistas, sempre que eu tenho oportunidade, gosto de frisar isso, Bocaiúva é uma cidade próxima a Montes Claros, a gente é parceiro, e sempre que possível a gente quer estar presente, sim, nos eventos aqui em Montes Claros, isso para a gente é muito importante. Ah, é um prazer muito grande, a expectativa muito boa de dar tudo certo desse torneio promovido pelo Borginho, esse 10º torneio, na qual nós apenas emprestamos o campo e auxiliamos o Borginho em alguma coisa que ele precisa. Eu fico muito feliz de poder, mais uma vez, participar como jogador e como também, como se diz, emprestador do campo, né, fico muito feliz com isso. Nós temos a nossa pelada aqui todos os dias, todos os sábados, de 7 às 10 da manhã, e a minha maior alegria dessa pelada, vários jogadores em torno de 17 a 20 anos que não têm nenhuma oportunidade de jogar em outros locais do Futebol Society, eles vêm aqui e jogam. Eu não vou dizer que eles vão tirar a gente de droga, a gente da bandidagem, que isso é impossível, mas pelo menos eles respiram e têm um ambiente saudável durante algumas horas com verdadeiros homens, verdadeiras pessoas e formadoras de opinião aqui de Montes Claros. Parabéns, bacana, Valdeci, está devendo uma visita aqui, viu, Valdeci? Estamos esperando, o Borginho já veio, trazer mais a galera para a gente bater um papo aqui. Vamos voltar ao bate-papo com o Cássio Abad, que está falando do primeiro GP de carrinho de Rulimã de Montes Claros. Eu fico com saudade quando eu vejo isso, lembro da minha infância, era tão bom no Morrinhos, Santa Rita. É, isso é muito demais. Ô, Cássio, assim, naquela época o progresso não era o que é hoje, né? A gente andava na rua em qualquer lugar, não tinha problema de veículo, havia um veículo, era muito pouco o número de veículos. Hoje não está fácil assim, hoje tem que ter equipamento para poder participar, né? É, inclusive no nosso GP existe no regulamento falando os equipamentos que você tem que usar. Antigamente a gente descia, só precisava de um chinelo havaiano na mão e rachava o pau, né? A descida maior a gente estava dentro, não queria nem saber. Atravessava esquina, ônibus passando e carro para lá e para cá. Hoje não, hoje a gente tem que preservar, a gente tem que usar capacete, luva, tênis, são um dos equipamentos obrigatórios para participar do nosso evento. O que que precisa, como que se faz um carrinho de Rulimã? O que que precisa? Cara, o carrinho de Rulimã é facinho, você precisa assim de três parafusos, um pedaço de madeira, dois outros, duas ribas para você fazer o eixo e está pronto o seu carrinho de Rulimã e os rolamentos, né? Está pronto, prontinho para você competir. Rolamento você acha em qualquer oficina, madeira você chega dentro de casa mesmo, o que tiver lá assim, você pega um pau daqui ou tudo ali, bate um prego, um parafuso e está pronto o carrinho. E nesse evento a gente tem as categorias, posso falar das categorias. A gente tem a categoria Kids, que é a partir de cinco anos de idade, a gente tem a infantil, a juvenil, adulto, over 40, que no caso eu acho que é a minha, eu não sei você, mas a minha eu estou com 45, é a que eu vou competir. E tem a força livre, que o regulamento dela é mais livre, você pode ter qualquer tipo de rodinha, sabe, o pessoal do Tracker vai participar, vai descer, então essa força livre vai ser o que mais vai dar. Então a gente vai premiar o pessoal de primeiro, segundo, terceiro lugar, o carrinho mais ornamentado, que no caso é do força livre, né? Tem premiação em dinheiro também? Não, em dinheiro não tem, a gente incentiva a competição somente para troféu mesmo, como lazer. Até então a gente não fez nenhum esporte, nenhuma modalidade, uma competição que envolve dinheiro. Inscrição, como que faz a inscrição? Vamos lá, as inscrições mais uma vez pelo telefone 3899-962-0000, é meu WhatsApp também, qualquer solicitação pode procurar, ou na Cicloponto, que fique em frente à escola normal. Mais uma rodada da Liga de Futsal de Montes Claros, na quinta-feira tem rodada a partir das 20 horas, lá no Ginásio Ana Lopes. O Jax está em primeiro lugar, todo mundo tem chance, exceção da Unique, que não tem mais chance, e a Copacabana, de chegar a semifinais. Os outros, todos, ainda com chance de participar. Então, reforçando, primeiro GP, dia, não, não falamos dia, né, Cássio? Falamos, dia 9 de julho. Dia 9 de julho. É, a partir das 8 horas da manhã a gente já vai estar lá. Vai estar lá, então, tem que usar capacete também? Tem, capacete, luva, tênis e calça, é o que é obrigatório. A gente vê, quando tem os eventos de biciclose, o pessoal costuma, cotoveleira, joelheira. Sim. Deve usar isso também? Sim, é muito importante. Tudo que é de segurança nunca é pouco. Tá certo. Então, reforçando, dia 9 de julho, primeiro GP, rolimoc, lá em Montes Claros. Você que tem um filho aí, 5 anos, 6 anos, ele não sabe nem o que é isso. Você sabe. Quem tem 40 anos... É, mano, nós podemos. É para convidar seu tio, sua tia, seu avô, seu filho, seu pai. É para ir todo mundo, é para todas as idades. Enquanto estiver aguentando, sentar num carrinho de rolimã e descer uma ladeira, é para lá que a gente vai. Saudosismo e resgate. É muito bom. É isso mesmo. Cássio, o programa está chegando ao final, parabéns para você, a gente vai lá cobrir. Muito obrigado. E se você precisar divulgar os esportes, pode vir aqui, amigo. Muito obrigado, eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar mais uma vez pelo programa, você está de parabéns. É, só um recadinho, a gente precisa bastante dos patrocinadores, os patrocinadores do esporte, são poucos que a gente tem, então nós temos que valorizar, divulgar direitinho os patrocinadores, a gente tem aqueles acordos que a gente forma no contrário, vão cumprir direitinho os organizadores de evento, porque são eles e os participantes que nos dão a oportunidade de estar realizando eventos, tendo programas bacanas, né? Tá certo. Tá certo. E com eles nós vamos encerrar no mais um programa Momento Esportivo, que tem oferecimento da Contabilidade Nordeste, Carine Lessa Confecções e Neguinhos, Lanches e Churrascaria. Um abraço a todos e até o próximo. Você assistiu Momento Esportivo, oferecimento Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes, lembrou Carine Lessa. Neguinhos Lanches, qualidade, higiene e bom atendimento. E Contabilidade Nordeste, tudo o que você precisa.